Cai, meu queridão! Onde tu tá, menino? Menino, eu me perdi. Tu não acredita? Eu tava falando ali com... Maldade. Então, menino, hoje eu tenho que fazer um experimento. Acho que o vídeo vai ser muito interessante. Quer fazer o quê? Alguns experimentos. Tchau, menino. Vem cá, volta aqui, me dá comida. Você quer comida? Te dá aqui comidinha também. Depois você me dá cinco reais, tá? Tá, mano. Ah, você quer que eu fizer cinco reais? É. Pera aí, segundo. Mas cinco reais mesmo, né? É, cinco reais por comida. O que que é isso? É, é, é... Ai, o que que... Ai! Olha, tirou quatro coração. Olha. Ai, Gabriel! Gabriel! Não, meu Deus foi embora! Eu não pegava. Ah, não. Corre! Ai! Depois eu tenho uma olhada pegada agora, que você deu. Perdão, perdão. Não, não precisa apagar, não. Não precisa apagar, vai, não. Não, não. Nossa, gente... Ai! Eu tô... Eu tô... Eu... Por que que eu... Eu até... Oi, Gabriel. Vai descer, não. Vai descer, não. Não, brincadeira, brincadeira. Não me bate que eu atravesso o bloco, não sei por quê. Eu não tô atravesso o bloco. Que é minerar, é? Não, peraí. Eita, pega. O que é o jogo? Mas tudo bem, cadê você? Tô chegando. Tô aqui, eu acho. Olha, achei minero. Leva ele para cima, leva ele para cima. Ai! Eu estou aqui. Pronto, pronto. Então, amigo, hoje... Não sei se você percebeu, né? Que o tridente aqui tá um pouco diferente. Ele tá saindo a água dele. Percebi. Então, porque tem tridentes elementais. Além das espadas que você viu, lembra? As espadas que a gente testou? Eu lembro. Agora é tridente, é? Aham. Você quer tridente da água? Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Me segue aqui, vem aqui. Segue aqui. É parquinho. Eu vou morrer assim, você vê? Depende, do ponto de vista, ok? Do ponto de vista, eu vou morrer da rua. Aí tu mata meus parentes. Que que é isso? Que que é isso? Eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer. Que que é isso? Eu tenho tridentes buracos, buracos. Parei. Não gostei, não gostei. Desgraça é uma aquática. Olha, é uma sereia diferente. Ai, ai. Eu vou morrer, eu vou morrer. Eu vou morrer. Não morrer. Olha, os blocos estão funcionando com blocos. Olha, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Vem aqui em cima. Você destrói os blocos tudo, é? Olha, olha, olha. Teste aqui, teste aqui. Não, não. Teste aqui, teste aqui. Teste aqui. Olha. Amigo, tem outras coisas, sabia? É... Tem mais. Lembra que eu falei que era de tridentes elemental? Aham. Por que tem foguinho aqui? Não gostei. Ai, 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 ai. Meu amigo, eu vou jogar aqui, né? Ah não, você tá pegando fogo. Tá sendo partícula de fogo de você. Eu sou... Sou um motoqueiro fantasma, menino. Você não percebeu, não, é? Tá botando o cavalo. O que acontece? Nossa, menino, olha aqui. Nossa. O rasquinho. Ai. Eu vou morrer. Você tá com a resistência ao fogo? Eu tô com resistência e resistência ao fogo. Caraca, é porque os poderes são misturados agora. O poder que funciona em mim funciona em você. Pega o trident de fogo, ó. Pega aí pra você. Pega lá pra você. Pega lá. Ai. Sai. Pilata. Eu vou morrer. Pegou o trident? Vou pegar. Eu não consigo. Caraca, o trident de fogo funciona em você também. Eu não consigo pegar o trident. Morra. Agora sim. O que é isso que é isso? O que é isso? Isso aqui é o trident da terra. Eu não morro. É porque o trident da terra é feito. É um efeito compartilhado com você. O que é isso? O que é isso? Não tem como matar o Kai assim, galera. Não tem graça. Como é que eu vou matar ele assim? Eu tô soltando purpurina. Tá, tá, tá. Vai, cavalo. Nossa, eu só peguei na mão. É, o moço, o seu efeito também pega em mim. Custe aí. Vai ficar super poderoso. É só chegar perto que eu acho que eu já afundo. O cavalo. O cavalo. Eu tô... Oh, pega o tridente do fogo na mão. Tô com ele na mão. Eu sou o elemental. Eu tenho fogo e água. Poderoso. Tá virando um avatar? Olha aqui, ó. Afude, queime! Afude! Não! Eu não acabei de puta. Afude, queime! Ah, eu não viu. Eu nem vi o quadro. Era brincadeira, era brincadeira, era brincadeira. Pronto, brincadeira, viu? Então, eu tô cliente da terra. Você quer testar ele? Quero, quero. Assim não dá, né? Sai, sai. Ele não é tão bom quanto eu achei que ele seria bom. Ele não é tão bom, assim. Eu gostei dele. Calma que não é assim. Vou tomar desse aqui, ó. Tridente do que? Esse aqui? Ar. Opa! Zoom, zoom, zoom. Zoom. Olha, tem que andar lento, ó. Não dá mais, né? Não dá nem graça mais. Como é que afunda? Hã? Assim, ó. Ai! Gostei! Gostei! Ai! Eu não... Não! Que efeito pega em vocês, eu trouxe. Cadê, 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 cadê? Eu quero mais mobis pra testar o tridente do ar. Vê se eles voam. Pronto. Eu tomei dano, eu tomei muito dano agora. Não, não, Gabriel. Eu vou morrer, eu vou morrer. Sai! Gabriel! Errei, perdi, 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 perdi meus dois tridentes. Vem aqui pegar. Tá tudo bem, vem aqui, vai ter. Ele pegou? Ai! Não caiu. Cadê o tridente do ar? Não sei. Eu só tava com medo. Perdemos, perdemos o tridente do ar. Perdeu. Como é que vai ser verdadeiro? Sai. A gente perdeu o do ar. Ah, eu queria testar o do ar. É, a gente perdeu. Eu gostei. Cadê ele? Eu peguei um outro aqui. Qual que você pegou? Peguei um aqui. Ai! Agora sabe qual que é. O jeito é meio mostrado, né? Cadê, cadê? Vocês precisam encontrar um mob. Ou uma cobaia. Quer dizer, um mob. Ah, uma o que? Mob. Mob. Ah, tá. Achei. Achei o mob. Não, eu achei que ia dar raio. Não deu raio. Eu jurava que ia dar raio. O que é que tá aqui no porriquinho? Oi? Deixa eu estar aqui no porriquinho. Só tem um. Cadê meu? Meu tridente do raio. Cadê meu tridente do raio? Volta. Aqui. Tá aqui, menino. Menino cego. Eu não tô jogando. Tá aqui, ó. Não, não. Vai não funcionar. Tá no game mode, gente. Filho da mãe. Ih, ih. Cadê? Cadê? O que 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 que... Será que ele... Tá, ele me... Olha, ele me dá speed. Se ele me dá... Ele me dá resistência 7. Então você tá invencível, né? Ou você que... Ou você que não funciona em você? Eu tô com as costas da terra na mão. Olha! Eu não afundei. Esse aqui é esse que faz afundar também? Eu não sabia isso. Olha! Não é que ele afunda. Ai! Você também é afunda. Trouxa. Não gostei. Trouxa. Mano, vamos pro próximo então. Vai! Olha! Gelou. De que? Não. Não faz isso. Acabei de pegar o dedo. Já perdi o dedo. Eu devia ter colocado a lealdade nele. Perdeu, bichinho. Que isso? Ai! Você tá com os loners? Tu. Ai, você afundou. Que pena. Vai, cavalo. Vai, cavalo. Que brilhante. Vai, cavalo. Aqui eu até estrava aqui. Aqui eu estou jogando. Isso, eu mato o pingue. Eu já não sei o que acontece com esse daqui. Mas esse daqui é da hora também. Ai. Ai, cara. Ai! Cara, essa cena foi muito boa. Essa cena agora foi muito boa. Não, não, não. Não, para. Ai, cara. Ainda perdeu de novo. Perdeu? Não! Ele não perdeu, não! Ele não perdeu, não! Ai, você não afundou. Achei que você ia afundar. Water? 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 Deve não ser ice. Isso aí. Que isso? Espera aí que a Achei dá um jeito aqui. Trident. Ice. Eu não estou te batendo, hein. Eu estou no game mode. Eu estou no game mode. Idiota. Bugou todo. Bugou todo. Pronto. Vamos testar aqui agora. Vamos ver se vai virar o de Ice. Ice Trident. Ponto. Eu estou de boa. Tá mesmo? Não estou mais, né? Oi, vaca. Oi, vaca. Tadinha da vaca. Oi, ovelha. Ponto. Ah, não! Não! Ovelha, ovelha, ovelha. Tem cavalo ali. Vamos descer no cavalo. Olha uma vila! Olha o Arangole! Não que eu seja do mal, mas bem que eu vou testar um pouquinho aqui no village também, entendeu? Não que eu seja do mal, pfff! Longe de mim! Toma aqui amigo, pra você também! Cadê? Ali atrás, ó! Vou lhe pegar! Arangole! Pum! Ai! Eu vou tentar... Afunda! Fuguei! Afunda também! Não! Não quero mais estudantes aqui, ó! Patificar pra você, ó! Peguei tudo, menino! É... Demais, né? Usando o presente e a gente tá reclamando? Não! Longe de mim! E esse aqui, faz o que? É... Mata mais forte! Olha a novidade! Trend 2 e Speed 3! Ah, por isso! É Lighting... Light? Não, é Light Trident! Gostei! Olha! Trident da Luz! Olha! Gireiro das Trevas! Gireiro das Trevas! E não? Hum... Claro que não! Ah... Eu ia me sentir tipo Batman! Taranã! Por que teria um Trident do mal assim, gente? Não sei! Vai aqui! Oh! Para com isso! Eu vi! Toma! Eu perdi! Não! Eu perdi! Eu perdi! Eu perdi! Trident! Vai, Trident das Trevas! Ai! Toma! Eu perdi o meu! Eu perdi! Láspou! Eu nunca tinha ido! Tchazam! Tchazam! Ai! Tchazam! Tchazam! Ai! Ai! Eu gostei da parte que eu não morro também! Ai! É que você é? Você é aqui na minha cidade, porra, de velas costas? Não, eu nunca fiz isso. Ai! Não comente! Sai! Sai! Desmiserável! Sai! Não! Sai! Ah! Ah! Matei! Não era uma competição, mas eu matei! Não! 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 Toma, menina! Vou pegar o menino de volta. Bota aqui! Eu afundou também, foi? Eu quero o trecho da água. Me dá o da água. Toma da água, cadê você? Toma! Tem que só dar pano que funciona. Oh! Tem 5 da água! Eu espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, não esquece! Deixa eu dar like, isso é muito importante! Que isso? Olha! Calma, calma! Que o Daigress faz uma coisa que eu não sabia que ele fazia! O que ele fez? Eu teleportei? O que ele fez isso? Calma, que eu não sei o que eu fiz! Calma, que eu não sei. Acho que não sei se foi o Daigress. Acho que foi o Lighting. Calma, 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 calma. Antes de finalizar o vídeo, deixa eu ver o que esse bagulho faz. Caraca, velho, calma! Você ficou invisível também, tu sabe, né? Fiquei? Ficou invisível? Não sei como é que eu faço pra usar os poderes do Daigress. Ai! Eu acho que foi o Lighting. Espera aí, isso foi o Lighting. Acho que foi o Lighting. Lighting. Lighting? Aham. Lighting? Mas que ele foi Lighting? Só ignorar, rapaziada. Só ignorar, só ignorar. Gente, essa piada foi fake. Calma, que eu vou descobrir qual dos dois que foi. Cadê ele? Lighting e Darkness. Teleporta. Um teleporto. Não sei como é que eu faço pra teleportar. Ai! Ai, o Darkness eu até perdi. Galera, eu não sei como é que vai pausar esses poderes aqui. De verdade. Pelo menos esse aqui. Porque os dentes são muito daora. Eu achei daora. O que você achou aí, Kai? Adorei. Principalmente do vento. Você gostou do vento? Eu gostei do vento. Você gostou da água? Eu gostei do vento. Parece que muitos deles são bem poderosos mesmo. É. Na verdade eu gostei mais da terra. Da terra que tem motivo, mano. Ah, o do Lighting também. O do Lighting também? Por que você tá brilhando? Não sei, mas eu ativei os poderes aqui, menino. Como é que tu fez isso? Não sei, menino. Não sei como é que eu ativei os poderes. Ai! Eu não sei como é que eu ativei os poderes. Só sei que esse vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou. Não esquece. Deixa o like mais se você for importante. Porque agora eu vou deixar o próximo vídeo. E eu fui! Vem cá, amigo. Rapidinho. Não, cuidado. Olha aqui. Olha aqui. Não, obrigado. Sai, sai. Sai, vagabundo. Tchau. Tchau. Tchau.